Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, o dia vai começar daquele jeito especial Por quê? Porque eu tô feliz desse jeito, porque eu vou fazer faxina com essa princesa aqui Gente, vocês não tem noção, como eu gosto de ajudar a minha princesa aqui, o meu amor a fazer faxina Eu vou lavar até o banheiro hoje, viu? E meus amores, a gente vai dar aquela faxinada aqui na sala, na cozinha, no quarto Porque a gente ganhou uma grande surpresa, um grande presente, entendeu? De uma pessoa muito especial Por isso que a gente não tá empolgada desse jeito, fazer faxina, meus amores, tem um motivo Não, mas eu ajudo vocês É, você ajuda, mas você tá muito feliz do meu gosto Ah, claro Gente, eu vou explicar pra vocês, a gente ganhou um presente da loja Tebela Decorações Mas pra vocês entenderem o porquê desse presente, a gente vai explicar pra vocês uma coisa Quem aí lembra, porque tem muita gente nova no canal Tem muita gente nova Há mais ou menos um ano atrás, gente, a gente comprou o nosso sofá novo Quem aí lembra daqueles vídeos que a gente comprou, aqueles vídeos tão especiais, né? E a gente comprou também, gente, o nosso primeiro tapete pra sala Que pra gente foi uma conquista, né amor? Que a gente ficou muito feliz Então, meus amores, quase um ano atrás a gente comprou o sofá, entendeu? E a gente comprou o tapete também Meus amores, tudo aqui, ó, é tudo com, não só com suor, como com muito amor e carinho, entendeu? Foi com tanta conquista, demorada, entendeu? E, gente, a gente comprou o tapete, assim, e a gente ficou tão feliz com tudo que a gente comprou aqui nessa casa A gente fica muito feliz, entendeu? E eu vou colocar aí pra vocês verem agora, pra vocês lembrarem desse episódio do tapete Olha só, nossa Sem palavras, né? Não, não, eu tô muito feliz, cara, tô muito feliz Porque eu não, não, gente, eu não imaginava, meu, foi tudo que eu mais engraçado Eu não imaginava que que... Mola pra outra, gente, a sala é pra fazer Hoje no Natal, eu e a minha pessoa comprando a minha árvore, que era o meu sonho Comprando um sofá, que era o sonho também E ainda é um tapete, um monte de confada por R$10,00, nossa Eu tava até chorando Vocês viram aí, meus amores, que vídeo lindo, que momento tão especial Vocês não imaginam quanto que a gente ficou feliz nesse dia aí, que é... Meu Deus do céu, bate uma recordação muito grande Sim, uma recordação maravilhosa E aí, meus amores, ontem ela mandou pra gente dois tapetes de presente Porque ela viu o vídeo que a gente postou Que a gente vai começar agora a decorar nosso quarto, que a gente comprou a cama Depois a gente vai comprar a cabeceira Então ela mandou de presente pra gente um tapete pra colocar no nosso quarto E um tapete novo pra gente colocar na sala também, gente A gente tá muito feliz E agora, então, meus amores, antes de vocês verem o tapete A gente vai faxinar aqui, porque a gente quer colocar... Vamos fazer aquela faxina bem... Bem top Bem pesada É Não é top não, é pesada mesmo Não é top E aí a gente vai colocar o tapete na sala e o tapete no quarto Pra gente poder mostrar pra vocês a qualidade do tapete Pra gente poder falar o preço, falar tudo pra vocês Daqui a pouquinho, hein? E outra coisa, meus amores Esse tapete aí, nós temos novidade pra vocês O preço e também o frete A gente só vai falar um negócio pra vocês O frete é grátis pra todo o Brasil Eu fiquei de cara com isso Entendeu? E a gente vai falar o preço pra vocês E não ficar mais de cara ainda, entendeu? Então, bora faxinar com a gente, né, Ana? Bora Então, dá um beijinho aqui Pra tomar coragem Que Deus abençoe você Eu vou tá saindo ali Vou tá lá comprar pão Não, você que vai começar ainda Não, Ana, não começa você Você que vai começar Tchau, Ana Tchau Tchau Essa música é linda, cara Olha lá Mostra lá Oi, gente A gente tá aqui faxinando Mas tá criando a música, né? Ouvindo a música Vamos ver se dá pra dar um refrão já Gente, essa música é linda, né, amor? É do Tom Carfe com Livinho É uma música evangélica muito linda Super recomendo pra vocês Tom Carfe com Livinho Escuta aí na casa de vocês Quem aí de vocês que limpa a casa sem escutar uma música? Eu acho que toda mulher, todo... Não que só toda mulher Porque eu acho que todo homem também Que limpa a casa também Escuta uma música, entendeu? É isso aí E, gente, ó O regional dele tá passando por aqui no sofá Pra tirar as manchas do dia a dia, né? Porque vocês sabem Com criança A Laurinha, né? A Laurinha vem com aqueles dedinhos, né, amor? Aqueles dedinhos tudo sujos De alguma coisa que ela tá comendo Ela vai e coloca no sofá A gente dá comida pra ela Aí ela tá comendo assim e tal Daqui a pouco ela vai passar a mão assim Daqui a pouco ela faz assim, ó Dá pra ver ela fazendo assim, ó Os dedinhos dela É, aí ele passa assim A gente acha que é cada uns 15 dias, né, amor? Você sempre passa um pano Só pra manter, né, o... A cor do sofá E aí aqui eu já limpei a prateleira Já varrei toda a escada Agora eu vou varrer mesmo o chão todinho Nós vamos arrastar esse sofá Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não tem sujeira, gente. Tá limpinho o quarto. Tô cansado. Cansado. E aí você vai passar o mope, viu? E você vai tirar o pó do guarda-roupa, tá? Pode deixar. Ó, gente, ó. Tá limpinho aqui o quarto. Bora dar uma tirada da poeira, então. Tchau. 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 Olha só como o quarto tá gostoso. Agora tudo limpinho. Tudo cheirosinho. E, gente, vou descer lá agora pra mostrar lá embaixo pra vocês. O Reginaldo lavou o banheiro e eu limpei toda a cozinha. Só que a gente não gravou pra vocês, porque a gente vai colocar muito conteúdo ainda nesse vídeo, tá? A gente vai sair ainda. Então, pro vídeo não ficar muito longo, a gente preferiu não gravar, tá bom? Mas já tá tudo limpinho aqui embaixo. O Reginaldo está morto de cansado ali. No sofá. Tá todo ali estirado. A Cissa tá aqui. Dá oi, Cissa. Oi. E aqui estão os nossos preciosos tapetes. Gente, a surpresa era a cor, né, meus amores? Porque agora a gente decidiu trocar a cor, né, vamos colocar uma cor mais clara. Agora vamos parar de falar e vamos colocar pra ver como vai ficar. E eu quero mostrar pra vocês também a maciez. A qualidade. Olha aqui, gente, antiderrapante. Então, bora de falar, né, né? Bora, bora. Meus amores, vamos lá colocar esse tapete aí que eu tô... Tá ansiosa, mano? Tá ansiosa, mãe? Tô. Tô. Olha a cor dele, gente. Nossa, é linda, é linda, é lindo, é lindo. Lindo, 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 mãe? Olha, eu não tenho imagem. Não me desculpa o que tinha, mas esse daqui dá um e quer isso. Olha, gente, velho. Esse tamanho deles, meus amores, é 2 metros por 2,30, né, mãe? Meu amor? É. Ele é o bege mesclado. Gente, olha esse daqui, meus amores. Dá até dó de pisar, não é? Olha isso daqui, gente. Olha isso aqui, que macio. E, meus amores, é antiderrapante, não vai ficar deslizando. Gente, você sabe quantos que é um tapete? Gente, você sabe quantos que é um tapete desse, meus amores? Tá R$170,00 com frete grátis para todo o Brasil. É isso mesmo que você escutou? Fretes grátis para todo o Brasil por R$170,00. Tô parecendo aqueles pessoal lá do... Meus amores, mas é... Sem brincadeira, gente. Olha isso aqui. Você ia comprar, mas você mora aqui, mãe. Gente, olha isso aqui. Meus amores. Super macio. Super macio. Antiderrapante. E é isso mesmo que você escutou, meus amores. R$170,00, frete grátis para todo o Brasil. Você que mora longe, na Paraíba, no Ceará, onde que a gente tem muito fã em vários lugares, graças a Deus, no Brasil. É isso aí, gente. Frete grátis. E ele tem 2 por R$2,30,00. É isso aí. E eles têm disponível, meus amores, na cor marrom, marrom mesclado, bege, bege mesclado, rosa, branco, preto. Tem muitas cores disponíveis, gente. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato com eles. Até bela decoração. A gente quer estar agradecendo, amor, pelo carinho, pelo presente. Muito obrigado por vocês terem lembrado da gente. Muito obrigado, amor. Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente, quase um ano atrás, a gente comprou. Foi com muito suor, entendeu? Foi com muito suor que a gente comprou. E a gente ficou tão feliz. E a gente está tão feliz por vocês terem presenteado. A gente, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sem palavras, né, amor? Não, sem palavras. Agora, então, vamos colocar lá o do quarto para ver como vai ficar? Bora lá colocar o do quarto. Aqui, meus amores, ficou assim, ó. A gente colocou todo nesse pedaço aqui, que é onde a gente entra, né? Essa cor é bonita também. Esse aqui é o bege puro, não é o bege mesclado, tá, gente? É uma cor diferente. Mas está muito lindo, gente. O quarto fica muito mais gostoso, muito mais aconchegante, né, amor? É. Olha só que delícia para a gente entrar no quarto. Ai, gente, o tamanho dele ficou assim. E combinou com a cortina, meus amores, ó. É, está combinando com a cor da cortina. Tudo vai combinando com o guarda-roupa, né, amor? Está muito lindo, gente. Gostei bastante. Meus amores, agora na parte da tarde a gente vai sair, ó. Eu já estou pronta. Estou toda no look aqui. Cadê o Reginaldo com o look dele? Olá, gente. Olha. O look da Laurinha, tá? Olha o look da Laurinha também. Olha. Que linda. Dá uma voltinha, Reginaldo. Ó, ó, ó. Que gato, gente. A gente está muito tamo, né, hoje, né, amor? Meus amores, onde que a gente vai? Vou explicar para vocês. A gente foi convidado para ir na inauguração de uma nova coleção lá na loja Menina Moça, lá no centro de Floripa. E a gente vai lá, né, amor? É, eu vou lá. Vamos lá ver como que está a nova coleção. Vai ter um coquetel de recepção. A gente vai lá dar os parabéns para a Val, entendeu? E vocês vão junto com a gente. E vocês vão junto com a gente. Meus amores, o problema é que minha mãe não quer ir, entendeu? Então ela vai ficar aqui em casa aqui e o meu tio vai ir com a gente. Meu tio está de fogo hoje. E vou deixar ela aqui, né, descansando aqui. Mas a gente não vai demorar, não. Você sabe como que é a pessoa de idade, né? A pessoa de idade não gosta de sair muito, mas... Mas está, ó. Você está se achando, né, Reginaldo? Bora, irmão. Bora, bora, bora. Gente, eu vou tirar uma foto, vou tirar uma foto assim e vou colocar lá no Instagram. Chega lá para curtir, lá, deixar o seu... Seu like. Seu like. Olha. Bora, 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 bora. Chegamos aqui agora. Chegamos meio atrasado por causa do trânsito, mas estamos aqui. Quero doce, quero doce. Quero doce, quero doce. Porque fala, gente, coquetel de lançamento, Reginaldo já pensamos doce, né? Deixa eu chegar mais ali, ó. Essa aqui é a loja. Menina, moça, roupas e acessórios. Já tem bastante gente aqui no coquetel. Olha só, o espaço aqui é bem bonito. O Reginaldo já vai logo nos doces, né? Olha aqui o espaço bem bonito. Olha só. E aqui eu estou com a Valda. Oi, Valda. Oi, meninas. Ela é a dona aqui da Menina Moça. E ela vai me mostrar um pouco aqui da nova coleção. Coleção de verão? Verão. Verão tá em alta, né? Tá super em alta. Uma das grandes tendências agora dessa estação é o lavanda, a cor lavanda. Os tons açucarados, na verdade. Então, o lavanda eu faço palmas, tem os rosas. Vai que vindo assim. Vindo shortinho, né? Olha só. As listras também misturadas. Então, essa é uma tendência em duas. Os tons de azul também. Também nesses tons quente colors. É uma grande tendência. O tecido, o linho também, é um tecido que também tá vindo muito em alta. É ótimo pro verão, porque ele faz com que a gente respire, né? Ai, que legal. Mas, além das cores mais açucaradas, também tem as cores mais fortes, né? Outra grande tendência são esses detalhes esportivos, né? Listrados, tanto nos vestidos, nos tops, como neste caso, mas também nas camisetas. E aquelas faixas laterais nas calças. Ele remete muito ao estilo esportivo das calças, que antigamente a gente usava de uniforme. E eles estão vindo, então, repaginados lá dos anos 80, em vestidos, blusinhas e tops. Ai, muito lindo. Olha esse daqui que lindo, gente. A mistura também de estampas, né? A mistura misturada com floral. Esse aqui tá bem lindo também, ó. Ah, é verdade. Acho que tá bem lindo. Esse aqui também, com top, é esse top pra usar com arregato, gente. Olha essa coisa aqui, né? Essa combinação de top com vestido mais cavadinho. Aham, bem lindo. Com dizeres, né? Principalmente reforçando as mulheres, o feminismo, enfim, o girl power, por exemplo. Mas também tem outras referências nesse sentido, reforçando o empoderamento feminino. Ai, que legal. Vocês viram, gente, que legal? A Carol Bastos, ela é consultora de moda. E ela tava dando super dicas pra vocês e pra mim também, gente. Porque ela me ensinou a montar alguns looks. Me deu várias dicas que eu preciso e que eu adoro. Porque agora mesmo, ontem vocês viram o vídeo de recebido do mês. Então, eu acabo recebendo muita roupa e às vezes não sei montar o look. E aí, ela me deu algumas ideias, me deu algumas dicas muito importantes. Gente, a loja da Val, que é aqui, ó. A menina moça. Ela fica aqui no centro de Florianópolis. Eu vou deixar o endereço da loja dela aqui na descrição do vídeo. Pra você que mora aqui na região e quiser vir fazer uma visita. E você que não mora aqui perto, gente, você pode estar seguindo ela no Instagram, tá bom? Vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição do vídeo também, tá bom, meus amores? E agora? Tô caçando o senhor Reginaldo, porque ele sumiu, gente. Mas eu acho que ele tá lá na loja do amigo dele. Vamos ver se ele tá ali com a Laurinha. Ah, achei! Achei, senhor Reginaldo! Uau! Reginaldo, você fugiu com a minha filha? Tô olhando as roupas, cara. Mas Gerardo tá com saudade de mim. Tô, filho, vai lá com a mamãe, vai. Vai ficar com sono, meu amor, feio mamãe. Ai, que saudade da mamãe. Meus amores, a gente vem embora agora. Só que assim, ó, a gente ficou quase duas horas no trânsito, gente. Pensa num trânsito. E agora já é quase nove horas da noite. Aí o que eu pensei? Amor, a gente vai embora. Chegar em casa, ainda vou ter que fazer janta. Vai ficar muito tarde. Se eu for esse amor, eu acho melhor. É a gente passar no shopping pra comer o quê? Um Burger King. Burger King de lei, né, gente? Burger King. E aí a gente vai comprar, só que a gente vai comer lá em casa, pra comer junto com a Cissa. Pra levar com a minha mãe. A gente vai pegar aqui e vai comer todo mundo em casa. Aí aqui tá o João e a Laurinha. A Laurinha tá andando, gente, que esse colete dela lindo e maravilhoso aí, ó. Tá se achando muito linda. Chegamos, gente. Olha o jeito que tá o nosso sofá. Cheio do Burger King. Cissa, sabe aquele lanche delicioso, Burger King? A gente trouxe pra senhora. Nossa, eu tava pensando nisso daí. Vocês adivinharam. Porque eu amo aquilo ali. Ai, que delícia. A Laurinha já tá ali balançando. Gente, eu tô quase morrendo de fome. O João também. Então, bora comer. Olha isso, gente. Que imagem linda. Então, bora comer com a gente. Tá toda feliz, menina? Tá gostoso do tapete, Bia? Tá? Olha lá, gente. Gostou do tapete, gente? Você gostou do tapete? Manda beijo. Isso, beijo. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri